França é um país que está cavando a própria cova e lá as mulheres, as feministas, estão substituindo um patriarcado por outro muito, mas muito mais radical com mulheres e com gays também. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui nesse vídeo. Cara, eu vou tentar usar uma linguagem aqui, assim, eu tenho que desviar aqui da própria censura do YouTube, mas também ao mesmo tempo eu quero que o pessoal mais progressista nas ideias, eu quero que eles vejam esse vídeo, então eu vou tentar não causar certos gatilhos aqui, é difícil, eu estou aqui na corda bamba, mas vamos tentar falar sobre isso. E pessoal, eu vou falar aqui sobre a abertura das Olimpíadas, perspectiva de um cara que não é cristão, tem muitos cristãos aí falando que isso é coisa do capeta e que é satanismo, eu tenho outra perspectiva aqui, que já vou compartilhar com vocês, e também relacionado a isso, de feminismo substituindo um patriarcado por outro, nas vésperas das Olimpíadas em Paris, uma turista australiana sofreu um ato que eu não posso descrever com detalhes aqui no YouTube, mas um grupo de homens que não são franceses fizeram algo com ela, vocês sabem do que eu estou falando. Infelizmente isso é comum na França, é cada vez mais, eu venho falando disso, desde 2016 eu venho falando disso, e ninguém leva a sério, sou chamado aqui de espalhador de fake news, de xenófobo, de preconceituoso, até de racista eu sou chamado por falar o quanto que as mulheres estão tendo que enfrentar isso na França, na Alemanha, na Suécia, agora em Portugal também, isso é cada vez mais comum, só que a mídia sempre abafa isso, e as pessoas que dizem defender mulheres e gays, o pessoal mais progressista, eles atacam os mensageiros que falam sobre isso, que tentam despertar consciência para o fato de que isso está acontecendo e que não são europeus que estão fazendo isso, são homens vindos de outros lugares, que praticam outra religião, vocês sabem onde eu quero chegar. O que me impressiona aí também, claro o caso é muito triste, mas é muito comum, o impressionante é que a mídia resolveu falar sobre isso. Tantos casos abafados na França, na Alemanha, na Suécia, na Europa toda, e agora a mídia resolveu falar sobre isso, porque não dá para esconder, porque agora é véspera das, quer dizer, era né, véspera das Olimpíadas, então assim, não pense, você que ainda acredita na mídia tradicional, não vá pensando que isso é uma novidade, que começou a acontecer agora, que só agora é que Paris ficou perigoso para as mulheres em muitos lugares, não, não é de agora que isso está acontecendo, e eu venho falando disso aí há muitos anos, tá? Bem, tem muita coisa aqui para falar, espero que o vídeo não fique aleatório, mas eu vou aqui mencionar alguns vídeos que já falaram sobre isso, e vou ler alguns comentários nesses vídeos, tá? Ryan Santos, que tem uma cobertura em Paris, e que agora ele disse nesse último vídeo, que ele está vendendo, e que já parece que não quer mais morar em Paris. Estava assistindo o vídeo dele, como Ryan Santos é cristão, ele falou que essa abertura das Olimpíadas era um satanismo, basicamente isso, era um show de satanismo. Não fui o único que disse isso, mas aqui um dos comentários mais votados no vídeo do Ryan Santos diz o seguinte, criticar um gay é homofobia, criticar um gordo é gordofobia, zoar os cristãos é liberdade de expressão e diversidade, é, agora vá zoar os muçulmanos para você ver o que acontece, né? E assim, eles tiraram o maior sarro com os cristãos, com Jesus, mas vocês sabem que eles jamais colocariam ali o profeta Maomel, qualquer coisa que remete ao islamismo, porque se fizessem isso, Paris amanheceria em chamas, né? Agora, vídeo do Nando Moura aqui, também é outro cristão que falou que isso é coisa do capeta. Não com essas palavras, tá? Mas é basicamente isso aí que ele deu a entender. Preconceito contra qualquer outra religião é intolerância religiosa. Preconceito contra o cristianismo é liberdade de expressão. Esse é um dos comentários mais votados aí no vídeo do Nando Moura sobre essa abertura das Olimpíadas. Mamãe Falei, olha aí, também fez um vídeo sobre isso, um dos comentários mais votados, imagine se fosse zombaria com alguma religião africana, os jornalistas estariam falando até hoje. Pois é. Eu não estou entrando em detalhes aí do que houve exatamente aí nessa abertura, porque primeiro, acho que vocês já sabem, muitos já viram a abertura, né? Eu estou chegando tarde nessa notícia e também, porque se eu descrever em detalhes e mostrar imagens aqui, muitos canais que já fizeram isso tiveram problemas, tá? E eu não quero ter problema aqui, eu quero que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, foi uma abertura, assim, progressista demais, digamos, né? Fizeram toda uma apologia ali à feiura, a maus hábitos alimentares, tiraram o maior sarro com o cristianismo, e muitos cristãos estão dizendo que foi coisa para chamar o capiroto, né? Então, para quem não viu, é basicamente isso. Professor Ricardo Marcílio, que fala sobre geopolítica, falou sobre a paralisação dos trens aí na França, né? E eu fiz um comentário no vídeo. O meu comentário foi um dos mais votados, né? Então, vou até aproveitar aqui e ler o comentário que está relacionado ao vídeo de hoje. O conservadorismo religioso venceu na França de qualquer jeito. Ou seja, o conservadorismo cristão, entre aspas, desculpa, a esquerda francesa comemorou, nas últimas eleições, eles comemoraram a vitória contra o conservadorismo cristão, entre aspas, né? Ao mesmo tempo que eles pavimentaram o caminho para o conservadorismo religioso islâmico, que é muito, muito mais radical com gays e com mulheres que essa esquerda tanto diz defender. Então, assim, que vitória foi essa para eles, né? Se eles realmente querem vencer contra o patriarcado, contra o conservadorismo religioso, cara, vocês estão fazendo isso errado. Epicamente errado, né? E a história vai confirmar isso. Em resumo, a França é um país fadado ao caos, seja com a esquerda ou com a direita. Porque o problema é muito mais profundo que isso. Não adianta mudar o capitão do navio. Já está em rota de colisão ou então já colidiu com o iceberg. Você mudar o capitão numa hora dessa, cara, dá. O problema é muito mais profundo do que a esquerda ou a direita na França. Esses são alguns comentários e tal. Agora tem mais umas coisas para falar sobre o que vem acontecendo aqui na França. Uma coisa que o Ryan mencionou no vídeo dele. Quando houve o incêndio da Catedral de Notre Dame, há alguns anos atrás, tá? Cara, um símbolo milenar aí do cristianismo na Europa. Um negócio histórico. Assim, eu, cara, eu não sou religioso, mas é uma coisa que me deixou profundamente triste de ver aquela igreja pegando fogo. Que nós, felizmente, tivemos a oportunidade de visitar em 2014, antes de tudo isso. E assim, esses migrantes, homens, muçulmanos, muitos deles comemoraram o incêndio da Catedral de Notre Dame. Então, assim, você convida em massa para o seu país pessoas que odeiam a sua cultura. Que vão comemorar a destruição de um símbolo milenar da sua cultura, do seu país, da sua religião, dos pilares que ajudaram a erguer a civilização ocidental. Então, eu acho que não é esse tipo de multiculturalismo, de diversidade, que vai fazer bem para a França. E, de novo, eu nem sou um cara cristão. Mas você não precisa ser para apreciar essas coisas e para reconhecer, para ter esse reconhecimento histórico das contribuições do cristianismo. E aí, o que mais tem aqui para falar sobre isso? E esses mesmos homens que comemoraram esse incêndio de Notre Dame, são esses também, essa mesma cultura, esses mesmos migrantes que formam aqueles bairros em Paris onde gays não podem entrar em segurança e nem mulheres desacompanhadas. São eles também que violaram essa turista australiana e tantas outras incontáveis mulheres, não só na França, mas também em toda a Europa, que a mídia adora esconder, abafar. Então, é toda essa cultura, realmente esse tipo de diversidade que a França quer. E é toda a esquerda aí que ama a diversidade e tudo mais. E estão comemorando que venceram contra a extrema direita, contra o fascismo e tudo mais, e contra o racismo. Cara, só que ao mesmo tempo, o que me parece é que o pessoal do Islã, eles estão olhando o pessoal mais progressista, mais woke, descendo o cacete no cristianismo, nos pilares da cultura ocidental, eles estão brigando entre eles e o Islã está lá só de boa, assim, só observando, calma, não está na hora de eu entrar em cena ainda. Deixa o pessoal woke pensar que eu sou um amiguinho, vou ficar aqui na minha, porque eles estão me ajudando, eles estão pavimentando o caminho para me fortalecer. Mas quando o Islã entrar em cena, esquece, esquece, nunca mais vai ver uma abertura olímpica como essa. Com toda essa apologia à homossexualidade e tudo mais, você nunca mais vai ver isso. Parada gay, esquece. Direitos das mulheres, esquece. Gays com liberdade, esquece. Acha que o patriarcado cristão ocidental é ruim? Espere até ver o islâmico. Então, assim, ironicamente, o que eles estão fazendo é... Vocês já viram, por exemplo, aquela piadinha? É uma imagem que mostra o cara sentado no galho de uma árvore e ele está cerrando o próprio galho que o sustenta e se achando esperto. O que acontece? Quando o cara cerrar esse galho, ele vai cair e vai se esborrachar. E é o que o pessoal woke está fazendo. Eles estão aí acabando com todos os pilares do ocidente, acabando com o cristianismo e tudo mais. E a hora que o islã chegar, que representa essa queda aí do cara que está no galho, cerra o próprio galho e cai, vai representar aí quando o islã realmente tomar as rédeas aí na França. Aí vocês vão se lembrar aqui disso que eu estou falando. Ou não, talvez as coisas melhorem, quem sabe? Eu não sei, porque o pessoal tem um certo preconceito com países muçulmanos ou me acusam de ter tal preconceito, mas em países que nós já mostramos aqui como Malásia, Catar, Emirados Árabes, onde de fato há um sheik no comando, na Malásia não, mas onde de fato os muçulmanos estão no comando, não tem tudo isso. Há muito mais lei, muito mais ordem e crimes são punidos. Então assim, esses mesmos migrantes dessa religião que fazem isso com mulheres na França, eles jamais ousariam fazer o mesmo na Malásia, ou na Indonésia, ou no Catar, ou nos Emirados Árabes, ou na Arábia Saudita. Eles jamais ousariam fazer isso nesses países, mas fazem na Europa. Então, não sei, de repente, pode ser que vai até haver mais lei e mais ordem com o islã. O que até nos leva aí é a questão do Crislã, que é a união do cristianismo com o islã. E há esse movimento também, tá? É uma história para outro vídeo, mas há muitos cristãos que já estão vendo, pensando, cara, já era, não dá para ganhar guerra contra o pessoal woke, eles são muito fortes. Mas os muçulmanos, a gente tem as nossas divergências aqui, mas no final ambos acreditamos no Deus de Abraão, temos as nossas convergências também, acreditamos em algumas coisas em comum. Então, cristianismo e islã juntos, e já teve isso aqui no Canadá, né? Dos cristãos e muçulmanos protestando contra esse avanço da cultura woke nas escolas. Então, também é outra consideração aleatória aqui, tá? E outra coisa que nós vimos aí em Paris, pessoal, agora nas Olimpíadas, eles varreram lixo para debaixo do tapete. E eu digo aqui lixo de forma não literal, tá? Porque eu estou falando de pessoas que não têm onde morar, do problema, não das pessoas, mas no caso aqui o lixo, metaforicamente, é o problema, o descaso, o como que o governo lida com isso. Usa isso de fachada para sinalizar a virtude, mas não está nem aí para essas pessoas. Deixa as pessoas na rua, usando substâncias, sendo vítima de crimes e tudo mais. E aí, quando tem Olimpíadas, eles vão lá e dão um jeito, e pegam essas pessoas, escondem e levam para outro lugar. A Califórnia também fez isso, né? Quando o Xi Jinping foi visitar a Califórnia, o governador lá também fez isso, com os usuários e com os moradores de rua, né? Então, metaforicamente, é varrer o lixo, varrer o problema para debaixo do tapete. E estou falando aqui de forma metafórica, tá? E nós vimos isso acontecer em Paris também. E outra coisa, o Zico foi roubado aí, né? Perdeu 500 mil euros. Cara, criminalidade em Paris está absurda. Mas o caso dele ainda tem muita coisa estranha, eu não sei, o que eu posso falar aqui também é que a seleção australiana aqui também foi roubada, né? Tem até um videozinho aqui que mostra a van deles, com o vidro quebrado e tudo mais, e roubaram até as cuecas dos caras, né? E isso, pessoal, é a coisa mais comum em Paris. E quando eu mostro, o pessoal não acredita, porque o brasileiro não faz ideia de como está Paris, de como está Berlim, de como está Estocolmo. não faz ideia, eles acham que ainda é aquela maravilha que era nos anos 90. O reflexo não deixa ver direito aqui, né? Mas enfim, vocês podem procurar. Eu nem vou mostrar muito, porque se eu ficar mostrando muito, o YouTube detona o vídeo depois. Mas cara, isso aqui é Paris. Não é só nas Olimpíadas, não. Não é só tipo, ah, os bandidos aproveitando as Olimpíadas para roubar as pessoas, não. Isso é comum. Isso é Paris, tá? Ah, mas tem pessoas que vivem bem. Cara, até no Rio de Janeiro, até em lugares problemáticos, até em zonas de guerra, há pessoas ricas, milionárias, vivendo bem. Com segurança privada. Sim, é claro que isso há em Paris. Agora, o normal, toda essa criminalidade, é a coisa mais normal em Paris. e isso só vem piorando. E muitos brasileiros não fazem ideia de que isso vem acontecendo. E é isso, pessoal. Cara, eu odeio ficar dando notícias ruins aí para vocês, mas é isso. França, país que arrumando a própria cova, feministas que estão aí detonando o patriarcado ocidental, cristão, malvado, e vão substituí-lo aí pelo patriarcado do islamismo, que vai ser muito má, muito pior. E vai entender também essas mesmas feministas aqui, que vêm me chamar de preconceituoso, de xenófobo, por falar que homens, não europeus, mas homens de outros países, de outras culturas, estão causando esses problemas. É porque dois dogmas entram em conflito. Ela tem que... Você vê que quando os dogmas entram em conflito, tipo assim, tem que defender gays e mulheres e tem que defender diversidade a todo custo. Eles colocam a diversidade em primeiro lugar. Eles vão defender homens, migrantes do Oriente Médio ou da África, muçulmanos, em primeiro lugar, ao invés de defender gays e mulheres. Eu mostrei um caso aqui também, de aqui no Canadá, um casal LGBT, que foi vítima, né, desses migrantes homens, da religião, vocês sabem qual, bateram aí no casal de lésbicas. E aí? O que eles vão defender agora? Qual diversidade que eles vão defender? O que você faz quando dois grupos protegidos se atacam? E aí? E como que você explica isso para um grupo que protesta a favor daquele outro grupo lá no Oriente Médio que é totalmente contra gays? Aquele que começa com A, aquele que rima com jamais. Que eu não posso falar o nome aqui. Como que você explica para o pessoal LGBT que não tem como você defender as duas coisas ao mesmo tempo? E assim, eu até prefiro que esse pessoal veja meu vídeo, prefiro que eles vejam meus vídeos aqui e ficam putos da vida, mas que abram a mente com o meu vídeo, do que que eles venham a abrir a sua mente e reconhecer que é um problema quando for tarde demais, quando eles de fato sofrerem uma violência física de um desses grupos que eles acham que é um grupo do amor. Como aconteceu com esse casal de meninas lésbicas aqui no Canadá? Não sei, será que elas também apoiaram? Será que elas também votaram em políticos que apoiam isso? Será que elas também foram lá protestar a favor daquele grupo lá que rima com jamais? Não sei, mas para elas talvez tenha sido tarde demais, né? Deixa eu até mostrar o vídeo aqui para vocês. E esse vídeo que eu falei disso, pessoal, o que aconteceu? Como esperado, o vídeo foi censurado. Tanto que ele tem nem meios de visualização. Foi desmonetizado, restringido. Esse vídeo aqui, ó. Casal LGBT, vítima de enriquecimento cultural no Canadá. E esse aqui também vai ser isso, pessoal. Eu falo sobre isso e é sempre desmonetizado, restringido. Não pode falar. É foda. Então, ó. Deixar o vídeo aqui, ó. Para você clicar e assistir. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.